Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente, e permitam que faça aqui uma reflexão e um contexto, nós só conseguimos vencer e ter uma política de mobilidade, onde eu tenho chamado, e o chamei e escrevi, que eu apelido uma política de três Cs. Nós temos claramente uma confiança, uma credibilidade e um comprometimento. Nós só deixamos a chave do nosso automóvel em casa, automóvel em casa, se nós somos capazes de conseguir responder e corresponder a estas três dimensões na política de mobilidade, até para vencer aquilo que nós pretendemos fazer, a descarbonização e a naturalidade carbónica. Aquilo que eu disse isto, porquê? Porque, entretanto, o Sr. Presidente disse que a questão do alfabeto lá em Guimarães efetivamente tem número de utilizadores reduzidos. Eu compreendo isso, mas as necessidades também se criam. Nós temos hoje um telemóvel ao nosso lado que não existia e hoje em dia nós somos completamente dependentes de uma necessidade que se criou. Portanto, nós só conseguimos mudar o paradigma da mobilidade em Portugal, somos capazes de arriscar e por isso é que há a CP do Estado e não uma outra CP, obviamente, que só olha a lucros e a racionalidades dos números. Importa ter isto em conta. E, portanto, eu estou convencido que há muitos utilizadores do alfabeto do Lar que vai a Braga e vai a Porto Campanhã, que são de Braga, de Faf, de Isel, são de outros locais, obviamente, que podiam ir a Guimarães e não vão, porque, efetivamente, não há um comprometimento e uma confiança num serviço que devia ser um serviço importante. Duas questões rápidas, porque o tempo urge. Concordo ou não que se faça uma ligação do Contrilato Urbano nestes quatro conselhos mais industriais do país, Fama-Licão, Braga, Barcelos e Guimarães, que vivem mais de um milhão de pessoas, onde há movimentos pendulares de mais de 60 mil pessoas entre estes conselhos. E uma última pergunta. Eu concordo que a competitividade é sadia, mas não acha, e, por ser presente, estou mesmo a terminar, no dia 24 de julho de 2024, o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz ao Negócios disse, não vamos comprar tantos comboios quantos a CP queria, frisando que queremos privados dessa concorrência, tanto portuguesa como estrangeira. Fim de citação. Acha que é possível fazer uma internacionalização em Espanha, dentro de umas relações que o Ministro Miguel Pinto Luz o disse, sem mais material circulante? Como é que isto se faz sem isto? Não acha que é uma incongruência? Muito obrigado. Ok.